Eita mãe! Chegou o grande dia de reagir, o Excuse Me, I Love You, da Ariana Grande, porém, não tô conseguindo reagir direto do Netflix. O Netflix, eu acho que ele tem alguma proteção, que quando eu tento espelhar a tela para o computador, né, para poder entrar na gravação, ele bloqueia, só fica o áudio. Então, eu achei aqui na internet, no YouTube, vários vídeos, tipo uma playlist. Não sei se tem todas as performances do show, mas tem várias, tem umas 40 performances. E aí, eu vou reagir a isso. Infelizmente, é a única solução que eu encontrei, gente, para poder fazer esse vídeo hoje, mas vai rolar. Quero dizer para vocês também, que eu já assisti o início desse show, logo que saiu, mas na época eu quase não conhecia nenhuma música da Ariana, então eu deixei para lá, parei no meio, assim, tipo assim, acho que tinha uns 10 minutos só. Hoje eu vou assistir oficialmente tudo, bora lá! Os vocais incríveis da gata, meu Deus! A Ariana Grande, ela ou é, no mínimo, igualzinha ao álbum, ou melhor, sabe a voz? Mas não fica, não piora de jeito nenhum. Eu vou ter que dar muitas pausas, porque os direitos autorais devem cair pesado nesse vídeo, já estou imaginando. Desculpe, eu amo! Bem parecida com a performance do VMA, não foi VMA? Foi antes ou depois disso? A pintura. Nossa, o jogo de luzes, gente! Estou achando um pouco escuro. Será que lá, para quem estava também, estava lá no show, estava escuro também? Acho que, tipo, podia ter uma luz clara nela, né? O resto do pessoal, tudo bem ficar essa vibe. Sério, véi, como a pessoa canta desse jeito? A mulher está lá, tinha a cabeça para baixo. Ah, que maravilhosa! Esse telão atrás, eu não estou conseguindo associar a música. Será que é, tipo, a origem da vida, assim? Pode ser, né? Nossa senhora! Calma, que já vai começar o próximo. Nossa, os vocais perfeitos, maravilhosos, incríveis. Achei um pouco escura. Tipo, assim, muito amarelado a luz. Espero que eles mudem isso, assim. E eu acho que aquele fogo ali... Ops! Aquele fogo ali meio que representa a vida, né? A origem da vida. Sagrado, feminino, assim. Deve ser isso. Por isso que está tudo meio amarelo e tal. Bem-vindo a essa semana. No mundo inteiro. Uh! Ah! Bad idea! Ah, é muito bom assistir agora que eu sei as músicas, sabe? Ah, você dá aquela... Se identifica com o momento. Ou, sei lá, começar com Goza Woman. Gente, que hit. Ai, que vocais lindos. Mas está muito escuro ainda. Mas, gente, acendo essa luz. Quero ver ela direito. Uh! Tirando essa escuridão, está tudo maravilhoso, gente. Uh! Nossa, adorei esse baixo. Esse baixo, assim, mais presente. Não lembro disso da música. Tipo, sincronizado com a... Com a luz. Ficou incrível. Ah! Ai, que linda essa luz ficou agora. Mas, ainda assim, estou achando escuro. Eita! Fofoca! Ela contando a fofoca ali. O povo se empolgou na dança aí, viu? Estou se querendo. É, a próxima eu quero ver. É, estava chegando mais perto. Eu lembro quando eu assisti essa... Eu assisti, ó. Quando eu ouvi essa música a primeira vez no Thank You Next, Foi a única que não entrou na minha playlist. Mas, depois eu ouvi mais alguma vez, Até que entrou. Apesar de eu não gostar muito da letra. Só que aí vocês me explicaram que era como, tipo, Ela falando sobre ela mesma. A Ela do futuro falando sobre... Pra Ela do passado. Pra terminar aquele determinado relacionamento que ela estava. E faz sentido com o clipe, né? Que é uma sósia dela, mais ou menos, assim. London, let's go! Agora, gente, não tem um telão pro pessoal ver o show. Que tá lá atrás. Nossa, triste, hein? Que tá aqui, nesse meinho aqui e tal. Tá com uma vista privilegiada, mas... Muito escuro e, tipo... Não tem... Acho que tem dois telões, mas não são tão grandes. Eita, mãe! Ah, que máximo! Adoro isso! Ai, acende essa luz! Ai, acende essa luz! Essas luzes, assim, imitando a água, assim, correndo. É porque, realmente, essa música, ela é muito relaxante. Eu imagino ela... Minha gente, quem tá lá atrás? Tá vendo nada, coitados! Ai, cara! Ai, meu Deus! A emoção da gatinha ali, gente, imagina, imagina você ver o seu maior ídolo cantando, provavelmente, a música que você ama. Esfocai, super, hiper, ultra, angelicais, da linda. Ai, que fofinha, uma criança feliz andando no palco. Be alright. Tô adorando o jogo de câmeras, assim, câmera lenta, assim, do nada. Nossa, tá... Música Os vocais incríveis, maravilhosos da gatinha. Música Que lindo! Que lindos os visuais atrás, gente. Música Música Oh, ela rindo! Por que ela riu? Essa mulher é muito fofa, gente! Música Música Beijo, Ari! Ney, Just Day foi incrível! Eu amei essa performance. E nem é, tipo, uma das minhas músicas preferidas dela. Mas essa performance foi muito, muito boa. Tem performance, assim, que levanta a música, né? Essa foi uma delas. Eu adoro essa música. Música Ai, eu amo essa música. Uma mensagem dela. Good vibes, tão positiva. Tá mais clara agora. Aumentaram a luz ainda bem. Música Essa acho que são de dois shows diferentes. Porque os takes, ou dois dias diferentes em Londres. Música Música Eu sou sucessiva. Eu sou sucessiva. É mesmo, viu? Sucessiva demais, minha filha. Ah, essa é muito fofa. Eu adoro essa música. Eu adoro a energia dela. Música Tá meio estranho. Esse vídeo parece que tá... Fundo verde atrás. Sabe quando você tira o fundo de trás? Podem ter feito isso por causa dos juros autorais também. Música Eu adoro fazer esses sons, né? Música Botaram a voz da Nicki Minaj, né? Música Peraí, deixa eu dar pausa. Porque o momento que vem aí precisa de atenção. Música Meu Deus, Seven Rings. Música Minha gente, esse carro, ele surgiu no lugar onde estava a mesa, né? Ai, que máximo. Música Música Nossa, muito boa essa música. Muito bom o flow. Tinha um povo ali sentado. Tinha um povo ali sentado. Foi isso que eu vi. Música 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 O que que tava escrito ali? Ai, eu sou muito curiosa, quero saber todos os detalhes. Música 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 London Essa letra tá muito estranha. Música 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 Amei, esse homem com o dinheiro saindo aí, flutuando. E todo mundo cantando assim, né? Como se entendesse, né? Mas na verdade não, né? Todo mundo meio pobre assim, né? Ninguém aí deve ser milionário. Música Na plateia, né? Música Música Qual é a próxima música? Nossa, está tudo na ordem certinho. Obrigada, viu, pessoa que se deu trabalho fazer isso. Você salvou a minha vida hoje. Música Música Esse tipo de palco é muito legal, né? Porque eu acho que a pessoa fica bem próxima da plateia, assim. Você vê que não tem muito espaço entre o palco e a plateia, assim. É porque isso é uma arena, né? Acho que em estádios eles dão mais um espaço assim, que mesmo você perto, não é tão perto. Música Espera aí, tá colado com ela! Música 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 Oh meu Deus! Música Ai, é uma das minhas preferidas. Tari! Música Nossa, ela mudou direto de uma para outra, assim, né? Música Tá super alta agora. Música Eu fiz uma maquiagem super produzida aqui, porque achei que eu não vou chorar, porque ela não vai cantar gol assim. Disseram que ela não canta gol assim. Música Gente, essa daí também é bem emocionante. Música Ai, que lindo! Música Eles tiraram o negócio atrás por causa dos direitos autorais, né? Provavelmente. Mas só com a voz dela já emociona muito. Depois eu vou assistir sozinha, por conta própria, sem gravar o show todo no Netflix, para ver se tem muita diferença. E aí eu posso comentar com vocês alguma coisa. Música Mas eu tô amando assim. Desse jeito também. Tá ótimo. Música Ai, que vocaz mais linda que essa mulher tem! Música Nossa, é tão claro para esse álbum. Ou melhor. Música Música Nossa, é tudo escuro! Música 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 Que arraso! Ai, eu não posso chorar. TUDO! Respira. Música 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 Nossa senhora, essa performance foi muito maravilhosa, gente. Caramba, as vocais, a emoção, tudo. E olha que nem foi tipo uma performance completa, né? Tava pequena uma cortada ali, ficou tudo escuro de vez em quando. Quando eu assistir ela completa, vai ser ainda mais emocionante. Linda, linda, linda. Respira. Música 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 Bixinha chega a estar na falta de ar. Música Música Parece umas camisas de força, tipo uma pessoa doida. Eu sou niddy, sou obsessiva, será? Essa aí foi para ela dar uma descansadinha, ela sentada e tal, depois do potência que foi breathing. Foi bom ter feito isso para a coitadinha descansar um pouco. Que fofinha! Ai, essa é pesada! Essa aí já é outro dia, tacou da roupa e juntaram dois dias aí para poder fugir dos direitos autorais, talvez. Nossa, eu adoro essa música, gente. Muito boa a letra dela, mas ainda assim, é muito escuro. Acenda essa luz, Ariana Grande, pelo amor de Deus! Tchau! Nossa, ela cantou com tanta emoção Esse final aí A música toda, mas no final assim Ela Tirando do coração dela Esse sentimento Já é a marca dela Imagina você fazer Esse espaço todinho Essa dança todinha Só obtece e se estica E ainda cantar A indústria é muito cruel Com as mulheres Exige tanto delas Enquanto os homens só ficam lá parados Cantando violão Mas ela está arrasando Acenderam mais as luzes Ainda bem Eita, é antiga Tipo uns dançarinos Dando tchau Vou perder essa música Eita, é antiga Você tem que ver Você tem que ver Você tem que ver Você tem que ver olha! arrasou! já acabou? ah foi direto para a próxima ah é um mix assim nesse momento throwback, que ela diz vamos voltar para trás, vamos voltar que é só as antigas você nunca sabe, essa é do My Everything ela vai passar para o povo adoro quando a artista faz isso gente dá uma esperança de você tocar o seu ídolo eu vou ouvir 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 tá lindo o estádio gente eu amo esse palco esse formato de palco eu gosto muito assim acho que fica intimista num lugar grande sabe, dá para fazer assim da Beyoncé agora também ela botou um negócio mas eu não vi o show só vi trechos e eu não vi ela muito ali naquela parte ela fica mais na parte do palco principal mesmo a Ariana anda mais né ao redor de tudo assim essa pessoa fica lá vem para o meu lado vem para o meu lado vocais maravilhosos mas não diga essa é do My Everything eu acho ai gente, eu sempre confundo algumas do My Everything yours truly break your heart right back eu lembro que essa daí eu gostei muito da produção vamos ver se agora ela assistindo ao vivo ela vai me conquistar mais minha gente esse povo ai no meio venceu demais é povo mesmo é dançarino tipo, tem nada separando aqui não é essas pessoas podem invadir se quiser porque assim eu não estou vendo nada nenhuma barreira não, mas deve ter né não é possível nossa, muito perto ai, eu adoro essa guitarra gente, é muito boa a setlist muita música boa eu gosto de quase todas então assim né difícil mas tipo muito, muito hit olha o negócio do espaço ali então essa música é muito boa quando eu reagir tem gente isso assim não acredito que ela gostou de nada não acredito que ela gostou de nada como assim não gostar é muito divertido é muito contagiante I love it It's a plus ah ah, muito boa essa ahh essa é a minha preferida do yours truly Nossa, tá muito linda essa Tá tão emocionante Tá todo mundo emocionado na plateia Uh, que coisa linda Tô dando uma arrepiada Meu Deus do céu Peraí, me dá um tempo pra respirar Gente, essa música, ela arrasa muito assim nos vocais Tipo, essa é uma música que exige muito, né Tipo, assim, é muito teatral Uma coisa meio Broadway, assim, sabe Que coisa linda, olha Todos chorando Muito, muito lindo Everytime Meu Deus, esse vídeo vai demorar uma eternidade Espero que os direitos autorais não caiam muito em cima Uh, uh, uh Uh, uh, uh A luz está dando Ela botou essa também Eu aprendi a gostar desta música Logo do início que eu ouvi ela, achei ela bem estranha Mas depois eu aprendi a gostar Eu escuto bem, bastante Ai, eu adoro essa moda que tá de filmarem tipo em cima do palco, sabe? Ela fez isso já há um tempo, né? Não sabia. A Rosalie, a Beyoncé fez agora. Eu quero que cada vez mais gente faça, porque você se sentir assim, ó, bem pertinho da artista, né? Into You, meu Deus! Que nooooo! Só queria um pouco mais de iluminação nela. Ai, esse povo é muito desanimado. Até o povo desanimado. Animado de lá é desanimado. Uh! Hum! Gente, eu vou passar para as partes das músicas, tá? Dangerous Woman. Não tem vídeo! Não! Não tem vídeo. Tá tão difícil. Ai, gente. Break Free. Tem vídeo esse time. Take care. Let's go! Nossa, que energia massa tá no show nesse momento, gente. Muito boa a vibe. Eu não sei ser! Eu mesmo. Mas... Como tá? Como isso se senta? Musical. Ah, eu quero ver. I can't believe you made it. Holy shit. Thank you so much for having me Five nights this tour That is Incredible Ah, o último show da turnê We've done I don't even know how many But, I don't know Like a million shows And they've all been incredible Every single one has been incredible I see it on Twitter all this time Oh, que coisa I see you, I appreciate you so much And I am so Grateful This experience has made me so happy And I'm so grateful So thank you for being in my life Everybody that works here And everybody who builds the stage Takes a part Literally everybody who works on this Is fucking incredible And I'm so grateful I work with the best there is And the kindest people that I know I'm just really grateful So thank you so, so, so much To everybody involved To you guys To my amazing crew And I love you And everybody Thank you Okay, shut the fuck up This is No Tears Up to Cry I love you Thank you so much This has been so beautiful Thank you I love you Hey, it's the last one Oh, my heart Oh, my heart Oh, the stage is so beautiful Oh, the rain Oh, the rain Oh, my heart 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 Ai, gente, não tem vídeo. Não tem vídeo, gente. Deixa eu ver se eu acho só esse que eu tô achando que essa é a música, a última música, né? É. Ah, tinha que ser essa, né, pra terminar. Ah, eu queria que ela botasse... Ah, queria que ela botasse aquela roupa de Papai Noel, de Mamãe Noel. Ficou tão icônica, né, com esse clipe. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Thank you. Ah, tem que cortar. I'm so fucking, I'm going for my ex. Realmente. Ah, essa música ela é tão feliz, ela é tão autostral, tão... Ai, não sei. Gratidão, sabe, pela vida. Ela fica emocionada. E aí, eu também tô emocionada. Ah! Ah! Everybody go home! Ah, as bandeirinhas. Ah! Ah, gente, que incrível. O show, ele é incrível mesmo. Eu amei, assim... A única, única crítica que eu tenho é a iluminação. Em alguns momentos ficou muito escuro, eu achei. Mas a set list é muito boa. Muita música boa, assim... Os locais delas incríveis. Nossa, ela entregou muito, assim... Eu não vejo a hora de assistir, tipo, no Netflix mesmo, é de boa, sabe, sem ter que pausar e tal. Eu vou até... Eu vou até... Acho que eu vou assistir esse final de semana ainda. Eu amei, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse react, mesmo com todos os perrengues aí, né? Deu pra fazer. Eu acho que... Se não todo, acho que só faltou Dangerous Woman, porque não tinha, mas... Tudo bem. Tudo bem. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.